Fala galera, quem fala aqui é o SocaBoss e hoje vamos, hoje eu vou mostrar pra vocês como sobreviver da Puppet no, 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 no Five Nights at Freddy's Custom Nights Eu coloquei só uma Puppet, ai se zoom, ai, esperar carregar né, ai gente, vocês já olham aqui na câmera Ai as vezes eu fico ligando a caixinha, na câmera, ai é só ficar fazendo isso Here éрим ando, não temos muita coisa Um, vocês já estão인 bang com caixinha Não entende McMahon Prophet Puxa 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 O que é isso? 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 O que é isso?